Amor na minha vida, daqui até a eternidade Nossos destinos foram traçados na maternidade Paixão cruel, desinfreador, te trago mil rosas roubadas Pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Agora o amor inventado, meu amor é ela Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar Eu posso até morrer de fome, se você não me amar E por você eu faço tudo, vou me julgar Vou matar, até as coisas mais ou mais Pra mim é tudo, eu vou nunca mais Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu posso até morrer de fome, se você não me amar Eu posso até morrer de fome, se você não me amar Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Agora o amor inventado Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Agora o amor inventado Exagerado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Agora o amor inventado Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado